Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV Hoje mostrando mais um pouco da Lida Campeira Ensilhando um cavalo num galpão de estância Vamos, do início, vamos dar um fio nessa tesoura aqui gente, ó Ela já está quase boa, só para que a gente possa fazer um toso a preceito Bem tosado, de cacho atado e assim por diante Tesoura afiada, tosa feita Vamos começar a nossa encilha para dar uma pequena imagem Do que o homem do campo retrata todo santo dia na sua labuta diária Então vamos de primeira aqui com o xergão, para que vocês tenham uma ideia Que é a primeira proteção do lombo da égua Em seguida pessoal, vai a carona Alguns usam manta gel, outros carona de couro, outras de sola Aí fica a gosto do campeiro, né? Depois vai o basto, aqui no caso um basto duas cabeças Um basto macanudaço, um basto gaúcho Temos aqui um travesseiro feito com laço velho para dar firmeza ao jinete, né? Um travesseiro que vai na frente do basto para dar essa firmeza Vamos apertar Apertando para chegar bem o arreio Encostando Égua rosilha Pronta para nós sair para o campo Égua campeira Égua macanuda Que conhece a lida, gente? Apertamos o basto Então vamos dar o seguimento com o pelego Que é onde traz o conforto do gaúcho Uma ovelha preta Uma chegadinha nos pelego Para que a coisa fique firme E dessa maneira A gente vai finalizando A encilha dessa égua rosilha Só falta o meu laço nos tentos Para uma precisão do campeiro, né? Campo fora, curar um terneiro Sempre é necessário A presilhar a cincha A presilhar o laço no cinchão Para poder cinchar alguma vaca se precisar Égua franjuda, égua bonita Vamos botar uma barbela aqui Para que dê uma firmeza na boca da égua E assim não mais está pronta a encilha Um forte abraço, moçada Até o próximo programa, se Deus quiser Sem alambrado, pela Lagoa TV A calma do Tarumã ganhou sombra mais copada Pela várzea espichada com o sol da tarde caindo Um panoelho maragato se abriu no horizonte Trazendo um novo reponte Pra um fim de tarde bem lindo Daí um verso de campos e chegou da campereada No lombo de um monte de uma camada No lombo de uma gateada Na frente aberta Ter respeito Desensilhou na ramada Já cansado das lomjuras Mas estampando a figura A campeira vem do seu jeito Se vou mate por a folha, juchado de maçanilha E o vento da coxilha, trouxe com plazer entre as asas Pra quem se agarpoleira, onde o verso é mais caseiro Templado à luz de canjeiro, e um quarto gordo na brasa Na mansidão da campanha, traz saudade e feio No açoite, com olhos negros de noite, que ela mesma querenciou E o vento que tinha sonhos pra rondar na madrugada Deixou a cancela encostada, e a tropa se desgarrou E o verso sonhou ser margem, é com sombras de tarumã Ser um galo pras manhãs, um gateado pra ensilha Sonhou com os olhos da prenda, vestidos de primavera Adormecido na espera, do sol pontear na coxilha Ficaram arreios suados, silêncio desfora Um cerne com cor e aurora, queimando em fogo de chão Uma cuia e uma bomba recostada na cambona E uma saudade redobona pelos cantos do galpão